O Gleibson tenta atravessar a faixa com o Face, o cão-guia de 5 anos que faz o papel dos olhos dele. Muita gente ignora, como esse motorista. O cachorro foi o primeiro a ser treinado e entregue pelo Instituto Federal Goiano. Gleibson nasceu com retinose pigmentar e foi perdendo a pouca visão que restava ao longo dos anos. Teve a vida transformada desde a chegada do cão-guia. Eu posso dizer para você que existe um eu antes e um eu depois do Face. Quando eu andava com a bengala, eu sempre usei bengala. E as pessoas só me avisavam que eu tinha um buraco quando eu caía nele. E depois do Face mudou tudo, porque hoje eu tenho uma possibilidade de andar sozinho. Eu tenho muito mais interação com a população, porque hoje, quando eu estou andando, muitas e muitas pessoas param para falar comigo, para saber mais informações. E fora a liberdade que eu tenho enquanto ser humano, de poder ir onde eu quero, sem depender de outra pessoa. Então, realmente mudou a minha vida. Apesar dessa mudança de vida, problemas afetam quem precisa do animal. Um deles é a falta de empatia e informação em muitos estabelecimentos que não aceitam a entrada dos cachorros. A Elaine é socializadora voluntária de cães-guias e, nesse trabalho, já teve muitos constrangimentos. Os grandes supermercados é um lugar bem frequente que a gente enfrenta isso. Já tivemos também em uma lanchonete de renome que chegou assim, a gente não está aqui para difamar ninguém, a gente está aqui para informar, né? E são situações constrangedoras de retirar o prato da mão e pedir para sair mesmo e que era para esperar lá fora. Então, assim, o problema da informação é que as pessoas já nem querem se informar. A gente está lá disposto a informar. A gente sempre chega se informando, nos identificando. Então, realmente, a tolerância hoje está mínima, porque a gente não consegue nem se explicar mais. A entrada de cães-guias é garantida por lei. O estabelecimento que se recusar pode ser multado. Em Goiânia, as denúncias podem ser feitas na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. Você pode nos acessar através do telefone fixo 3524-2802 ou do WhatsApp 98404-2552. O Gleibson reafirma para quem ainda tem dúvida que o animal é treinado e não vai trazer transtorno em nenhum estabelecimento. Você pode ficar tranquilo que o cão não vai fazer as necessidades dentro do seu comércio. Ele só faz necessidades com autorização do dono. O cão-guia não vai latir dentro do lugar, porque ele só late mediante algum comando. E você vai sentar no restaurante, por exemplo, você vai entrar, ele vai sentar debaixo da mesa, os seus clientes não vão nem saber que tem um cachorro lá dentro. Além de respeitar o direito do cão-guia entrar nos estabelecimentos comerciais, outra coisa que todos nós temos que ter consciência é a atitude de não tocar ou acariciar, conversar com o animal enquanto ele está trabalhando. Ele usa esse acessório aqui, que é chamado de arreio, que tem essa informação que o cão-guia está trabalhando. Nesse momento, nada pode distrair, tirar a atenção dele, porque a função é justamente ser os olhos de quem não enxerga. E aí, para a gente entender como eles são treinados, aqui o Face, a gente vai fazer agora uma simulação. O Gleibson vai tirar o arreio e eu, que desde o começo da reportagem, estou aqui me controlando para não brincar com ele, agora vou poder fazer isso, porque ele sabe que quando retira o acessório, ele pode ser um cão normal e pode interagir com as pessoas. Não é bonitão? Pega! Ai, me dá, me dá, me dá! Que linda! E veja como ele retoma o trabalho rapidamente após colocar o arreio. No Brasil, são cerca de 200 cães-guias e milhares de cegos que precisam de um. A fila de espera é longa também pela falta de famílias para fazer o primeiro trabalho de socialização quando filhote. É o que define se o cão está apto para a função. As famílias interessadas em ser voluntárias podem procurar o Instituto Federal Goiano em Urutaí. Nas redes sociais, na página Olhos na Pata, o Gleibson mostra a importância de mais gente contribuir com esse trabalho. O cachorro primeiro precisa passar por uma pessoa que enxerga, para ver o comportamento dele, para treinar todo o comportamento, porque senão ele não vai chegar na mão do cego sem a família socializadora. Então é muito importante, e você que quer ser um socializador, procura o Instituto Federal de Goiás, que vai dar certo e está precisando de um socializador.